Ir ao shopping no feriado ou aproveitar a folga para fazer uma comprinha é a pedida de quase todo mundo que não vai viajar. É uma opção que a gente tem, né? Quando está em casa, a gente pensa, vou no shopping. Só que os comerciantes que poderiam aproveitar a oportunidade para faturar mais estão tendo dificuldades para abrir no feriado. Segundo esse advogado da Associação dos Logistas de um Shopping de Goiânia, é tudo por conta das exigências dos sindicatos. Eles só autorizam se você pagar a contribuição sindical, se você pagar o benefício social familiar e obrigam praticamente que todos os empregados das lojas que queiram trabalhar no feriado, eles têm que ser filiados ao sindicato. A dificuldade para abrir as lojas no feriado, segundo os especialistas, prejudica não só os comerciantes, mas também os funcionários, que preferem ganhar um dinheirinho extra ao invés de um dia de folga. Quem trabalha como vendas e tem cotas para cumprir, então seria viável para ele trabalhar no feriado. Ainda mais assim, dia das crianças, né? Essa data comemorativa vende muito bem. As associações de lojistas pretendem resolver um impasse na justiça. Enquanto isso, no feriado, ficou definido que o ponto será facultativo nos shoppings e comércios de rua. Mas, por ser dia das crianças, a quarta data comemorativa mais lucrativa, a maioria deve abrir, inclusive as lojas da 44. Música